Por mais professor universitário que tenha sido, São Tomás de Aquino nunca foi alheio à vida ativa de seu tempo. Foi, em suma, íntimo da corte de Roma e recebeu de lá suas missões. O mestre dos dominicanos, o teria encarregado pelas necessidades de apologética, descreveu contra gentiles. São Luís convoca-o para a sua corte a fim de consultá-lo. Ele aconselha o rei de Chipre ou a duquesa de Brabante. Com tudo isso, não se trata de negar que São Tomás de Aquino tenha sido, antes de mais nada, um homem de estudos. É o patrono dos professores e dos estudantes, um gênio imenso, espantoso por sua capacidade de trabalho, pelo vigor de sua memória, pela extensão gigantesca de sua informação, pela clareza de seu espírito, seu domínio da arte dialética, a facilidade lúcida com que resolve as antinomias, mas, sobretudo, por sua honestidade. Ninguém, exceto seu mestre Aristóteles, teve tanto amor puro pela verdade. Tamanho desdém ao brilho, à originalidade, tamanha a ausência de escolhas pré-estabelecidas. Por mais que tivesse alguma ideia das consequências do estudo sobre o destino prático dos homens, São Tomás recusa engajar-se, a não ser na única verdade transcendente da félico cristã. Quanto a todo o resto, ele é tolerante, sabe reconhecer suas ignorâncias, compreender e ouvir os outros, acolher todos, quer se trate do árabe avicena, do judeu Maimonides, ou, sobretudo, do pagão Aristóteles. E professa que, nessas matérias, a autoridade é o mais fraco dos argumentos. Em suma, durante os 30 anos de sua vida universitária, viveu para a verdade com total independência de espírito. É o que há mais claro em sua história, e um exemplo tão nobre quanto fora de moda. De resto, sabe-se que São Tomás é um grande místico, e o poeta de Eucaristia declarou no fim da vida que, perto do que acabaram de ver durante uma êxtase, toda sua obra não passava de um fogo de palha.